Montando a lancheirinha da Valentina e hoje literalmente foi um rapidez a lancheirinha da Valentina. Peguei o rapidez aí, como vocês estão vendo, cortei em rodelinhas, aí esquentei e virei de um lado e do outro, aí depois eu coloquei um molhinho de tomate por cima, uma colherzinha só dessa de sobremesa mesmo, já dava, tá muito quente, tava muito quente, então tive que colocar a espátula ali pra ajudar, coloquei queijinho ralado e depois coloquei uns pedacinhos de fiambre que a Valentina gosta bastante. Peguei a lancheirinha nova dela, quem não viu o vídeo de compras, vou deixar linkado aqui pra vocês verem as comprinhas que eu fiz ontem pra ela, coloquei as mini pizzas aí dentro já, com um pouquinho de orégano e fiz essa gelatina ontem pra ela e coloquei uns pedacinhos de melancia e no outro potinho eu coloquei coloquei esse gelo fake aí dentro e coloquei a gelatina por cima dele pra não derreter e foi essa lancheirinha de hoje. Lancheirinha da Valentina de hoje e hoje eu decidi fazer um snack de tapioca pra ela, só vai uma xícara de tapioca, 40 gramas de queijo parmesão, uma pitada de sal, tempero a gosto e uma colher de requeijão. Levei ao forno, 180 graus, enquanto isso eu fui fazendo a outra parte da lancheirinha, ficou pronto e ficou assim uma gracinha super crocante por fora e molhinho por dentro. Cortei as uvas em formato de zigue-zague e as uvas, gente, estavam super doces, estavam uma delícia. Coloquei um dananinho, suquinho e esse outro snack também de queijo que vai requeijão e os palitinhos que ela gosta bastante e vai combinar com o outro. A garrafinha de água dela do ursinho aí pra combinar do polar, né? Um gelo fake e foi essa lancheirinha de hoje. Montando a minha lancheirinha, gente, hoje sou eu a narrar porque minha mãe tá doente e não consegue falar, então hoje eu fui narrar o vídeo, gente. Eu pedi pra minha mãe fazer as coxinhas, depois, gente, eu fui pôndo as coxinhas ali e eu pus várias melancias assim, gente, pra ficar bem legal. Aí depois eu pus o ketchup, pus os macarons, pus um leitinho, gente. Tchau, até o próximo. Sexta-feira e bora montar a última lancheirinha da semana da Júlia e hoje é um daqueles dias de correria entre os congelados vai me ajudar bastante, sim. Hoje ela vai levar mini hambúrguer. Eu já faço a carninha, ó, e deixo congelada. Depois eu só frito na airfryer, coloquei um queijinho cheddar por cima, ó, facilita a vida, né? Vou usar essa marmitinha linda lá da loja minha lancheirinha, coloquei aí um guardanapinho bem fofinho, coloquei duas unidades de mini hambúrguer e aí, ó, bolinho de laranja que também tava congelado, eu só tirei do freezer, coloquei 20 segundos no micro-ondas e prontinho, né? Passei um pouquinho de Nutella em cima e de fruta ela vai levar uva, essa uvinha aí sem semente que tá bem docinha. Vou colocar esse espetinho de ursinho no bolo e esse mini garfinho que eu já ensinei vocês a fazerem do unicórnio. Vai levar água e também esse suco de maçã. E essa é a nossa lancheirinha de hoje. E tem bastante gente perguntando se a Júlia ainda não está de férias. Não, ainda não. Ela só entra de férias no dia 16 do 7. Última lancheirinha da semana e a Júlia vai me ajudar a montar a lancheirinha dela. A gente colocou aí um guardanapinho né? Bem fofinho. Hoje ela vai levar pão de queijo que eu achei na airfryer. Ela vai levar 4 unidades. De fruta ela pediu pra levar morango que ela adora. Colocamos aí esses espetinhos de óleos que eu já ensinei vocês a fazerem bem facinho. E ela também quis levar banana. Tá aí desenhando na banana. E eu vou colocar aí o foninho de ouvido que eu já ensinei vocês a fazerem decorar, né? Com lacre de garrafinha. Peguei uma forminha de cupcake também, ó. Pra fazer um açaí e deixar ela bem fofinha a banana. E ela também vai levar esse leite fermentado, o canudinho pra ajudar ela a beber e a água. E essa é a nossa lancheirinha de hoje. Gostaram? Terça-feira simbora montar mais uma lancheirinha aí pra Júlia. Hoje eu vou fazer sanduíchinho aí de bisnaguinha recheado de manteiga e queijo que Júlia adora. E pra fazer um charme eu vou colocar aí palitinho de picolé. Dividi ao meio, né? Um palitinho só e deu pra fazer os dois sanduichinhos. E vou levar pra sanduicheira. Enquanto ele assa lá na sanduicheira, vamos colocar aí um guardanapinho bem fofinho. E ontem eu fiz bolo de laranja, então vou mandar pra Júlia. E de fruta hoje ela vai levar morango. Pra ela comer o morango, eu vou mandar um mini garfinho que eu mesmo decorei, já ensinei vocês a fazerem, né? E o nosso pãozinho picolé aí de bisnaguinha já está prontinho. Ela também vai levar esse leite fermentado e a garrafinha de água. E está prontinha a nossa lancheirinha de hoje. Gostaram? Terça-feira e vamos pra mais uma lancheirinha da Júlia. Coloquei aí um guardanapinho todo coloridinho e hoje a Júlia vai levar nuggets e essas batatinhas aí de carinha que eu chamo. Já compro elas assim, coloco na airfryer e fica uma delícia. E pra dar um charme especial no nuggets, vamos colocar esses olhinhos que eu já ensinei vocês a fazerem. Ela vai levar também esse recheadinho de chocolate. Coloquei quatro unidades. Essa banana que vai ter passo a passo dela e suco de laranja. Pra fazer essa banana super divertida aí, você vai precisar desses lacres que vêm nas garrafas descartável. Mini pompom ou algodão. E aí é só colar com cola quente um em cada pontinho. Olha que fofura, né? Dá pra você usar em tema musical se você estiver fazendo festa aí também. Açainha, gente, eu vou cortar aí essas forminhas de cupcake, olha. E aí é só colocar na banana e desenhar o rostinho dela com canetinho. Gente, olha só que charme que fica. Eu aprendi essa dica lá na Daya Sampaio e amei. E a nossa lancheirinha de hoje tá assim, super divertida. Gostaram? Inscreva-se no canal, curte e compartilha o digital. Tchau.